Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. O conteúdo deste episódio é fácil de explicar, a maior corrida do ano chegou, a volta à França começa daqui a dois dias e vai ser exclusivamente sobre isso que vamos falar. Antes de mais, dizemos o acompanhamento que o Falso Plano vai fazer durante o tour. Vai fazer um pod semanal, tal como fizemos na volta à Itália. Vamos ter previews, posts diários, para além do normal acompanhamento que nós fazemos no Twitter. O nosso blog pode encontrar em falsoplano.ghost.io Deixar também uma nota para o podcast que pela primeira vez nós lançámos ontem sobre dedicado exclusivamente à Cycling Fantasy App em relação a este tour. Hoje comigo, Henrique Augusto, tenho também Ricardo Pereira e Miguel Branco. É exatamente pelo Miguel Branco que eu vou começar e não há muitas voltas a dar sobre o primeiro tema a falar neste tour. Branco, Pogacar versus Vingardo. É 50-50 ou dá-se ascendente a algum deles? Ora, muito boa noite a todos ou boa tarde ou bom dia, dependendo de quando estiverem a ouvir o nosso podcast. Henrique, eu diria que em teoria falamos de um 50-50 que eu diria que pode ser um bocadinho 51-49, uma coisa assim, para o Vingard. Não só porque venceu o ano passado, mas porque sabemos que o Pogacar vem de lesão e isso pode ter alguma influência. Também sabemos que o frente-a-frente entre ambos, o que aconteceu este ano, foi sobretudo numa altura em que o Vingard tinha pouca estrada feita. Vinha só do Gran Caminho e depois de um parrinice. Pronto, ainda não estava num momento ideal de forma. E pronto, temos esta incerteza sobre a forma do Pogacar. Ninguém sabe responder muito bem a isso, não é? Como é que ele vai estar e, na verdade, temos a ideia, acho eu, de que por ser ele e por ser o Tour, ele vai à prova. Porque em condições normais, se fosse outra prova, ele não iria porque veio de uma lesão bastante recente. E como é na mão, tem uma implicação no seu físico, não é? E causa dor, é uma coisa chata. E três semanas são três semanas. Eu acho que isso, na alta montanha, pode, se calhar, vir a ter alguma influência, mas não sabemos, não é? E sabemos que ele é um ciclista, um corredor ambicioso. E, obviamente, ele fora de forma é melhor que a maior parte dos outros em forma. Portanto, há sempre esse fator. Eu acho que o Wingard, pronto, é um trepador inacreditável e tem estado muito bem na preparação para o Tour, distanciando-se de toda a sua concorrência. E, no fundo, é isso. Acho que o Poga também não sabe bem o que é que lhe vai acontecer, porque ele precisa de estrada e de competição a sério para perceber o que é que é isso. Por muito que tu percebas nos treinos que estás bem, que aguentas a dor, que consegues apresentar bons números, só na competição é que é que consegues perceber precisamente o que é que... como é que pode resultar, não é? Se pode dar azar ou não. E, quanto a isso, precisamos mesmo que o Tour comece, mas acho que é isso, não é? Acho que é a luta entre os dois e vamos esperar. Pegando um bocadinho nisso que estás a dizer, aquilo que, teoricamente, seria este início duro em Bilbao seria benéfico para o Pogacar, achas que ele preferiria uns dias a rolar para começar a ganhar as pernas? E que pode passar mal? Acho que conhecemos o Pogacar e ele adora isto. Por ele, se calhar, eram 21 etapas de montanha, não é? Estou, obviamente, a brincar, mas ele é um corredor sempre de ataque, que, aliás, às vezes não se regarda, a meu ver, devidamente. E eu acho que isso ano passado, por exemplo, teve uma palavra a dizer no desfecho final. Mas eu acho que ele gosta é disto. O País Basco é uma região que transpira ciclismo, é linda e, portanto, ele está desejoso. E acho que a primeira etapa é, precisamente, um bom barómetro para percebermos como é que vai ser o Tour. Porque eu acho, eu tenho dificuldades em acreditar que com aquelas pendentes no coto de pique, ele vai ficar parado no pelotão. Tenho muitas dificuldades em acreditar nisso. E, portanto, pode ser um belo risco. E se ele o fizer, já nos diz muito sobre... Se ele o fizer, quer dizer que, se calhar, está com uma postura mais defensiva. Mas eu acho isso pouco provável. Ou que não se sente, efetivamente, ainda confortável. E, se assim for, será, se calhar, até o próprio Wingard a inverter as cartas e a tentar aproveitar-se disso. Talvez... Eu devido. Eu devido que o Wingard... Achas que o vai-te estar? Não. Achas que não? Não. Não. Eu acho que o Wingard vai esperar. Vai esperar por um... Por um... Pelo ataque do Pogacar. Eu, teoricamente, concordaria contigo. Esperar pelas primeiras chegadas em alto, subida mais dura, o terreno dele é mais forte. Exatamente. Com as dúvidas sobre o Pogacar, não sei se ele não poderá tentar logo no início. É cedo, sabes? Eu acho que é cedo. E acho que... Ele vem preparado para o Tour, apesar da lesão, e, portanto, o teste, ainda que as pendentes sejam muito altas, são... A quilometragem dessas pendentes é curta. E eu acho que ele não vai optar por testar o Pogacar nesse momento. E, se calhar, se fosse uma chegada de, sei lá, de 5 quilometres a não sei quantos porcentos, se calhar fazia sentido. Assim não acredito nem. Ele também não precisará... Ele, com a equipa que tem, também não precisará do atacar diretamente, não é? Além disso, ele não tem... Basta pôr aquela malta toda a puxar. Se o Pogacar não estiver bem, nota-se logo. Claro. E, além disso, ele sabe que não tem... Em teoria, não tem se prende para o Pogacar. Portanto, vai esperar, acho eu. Bem, passamos agora ao Ricardo. E eu queria introduzir aqui um bocadinho do que o Branco considera o vingarde favorito, não só pela lesão, mas também porque é o tentor da prova. O ano passado, quando nós estávamos aqui... Nós, ainda não, porque o falso plano não existia, mas os comentadores que estavam no nosso lugar, nesta fase, antes do Tour, davam o Pogacar como vencedor à partida, praticamente, de forma unânime. Apontava tudo para o Pogacar, mas acabou por dar vingarde. O que é que aconteceu e que impacto é que isso pode ter na prova deste ano e na própria mente do Pogacar? Dizem-me-se para a boa noite. O que aconteceu foi... Primeiro de tudo, foi a diferença entre as equipas. Que a Jumbo era muito mais forte do que a UAE, principalmente na montanha, com o Roglic e com o Valtvanhard. Mesmo o Roglic em dificuldades físicas, na altura em que se deu a grande diferença, ou numa das etapas em que houve grandes diferenças entre os dois. E aí a Jumbo fez valer os números. E eu acredito que nessa etapa do Granon foi muito à base da equipa. Que cansou o Pogacar a um ponto em que o Vingarde, no fim, conseguiu fazer a diferença. Mas depois no Autacamp já foi uma história um bocado diferente. Acabou por ser a equipa também, que o Valtvanhard foi quem deixou o Pogacar para trás no Autacamp. Mas eu acho que foi muito mais a maior qualidade de Vingarde na alta montanha, na altíssima montanha, do que outra coisa. Com certeza que vai haver quem diga que foi também efeito da queda. Que o Pogacar teve mesmo anos no Autacamp. Há pessoal que vai dizer que foi a equipa. Eu acredito que Vingarde é realmente superior a ele na altíssima montanha. Pelo menos foi superior a ele na altíssima montanha. E eu acho que isso pode fazer a diferença se este ano outra vez. Depende também como é que o Pogacar evoluiu nesse aspecto. Como o Branco disse, o único duelo que houve entre os dois, que foi muito cedo esta temporada, foi no Paris Nice, caiu para o Pogacar. Mas aí Vingarde até para o gol do perdeu, portanto, claramente não estava no seu topo de forma. Eu acho que pode ser aí que vai fazer a diferença, pode ser isso que vai fazer a diferença neste tour. Normalmente é na altíssima montanha que se faz a diferença, portanto, a mim parece-me que vai ser na altíssima montanha que se vai decidir este tour, se não houver nenhum azar antes. E aí para o Pogacar podes ficar em dificuldades com Vingarde. Ainda assim, a diferença entre equipas que houve o ano passado, este ano, não parece existir. Logo aí, a Uaya trabalhou muito bem para reduzir essa diferença, se é que agora não está à frente. Com Adam Yates, Crosschartner, Soler e Maica têm um bom comboio de montanha. Principalmente com Adam Yates, que é um corredor de altíssimo nível na montanha. E consegue fazer top 5 à vontade numa grande volta. Portanto, nesses aspectos, o Pogacar já está mais protegido, com toda a certeza. Vamos ver se chega para o Super Valtvanarte. que parece que não esgota as pilhas. Mas depois, num contra um, é que se vai ver quem é que é realmente o mais forte na montanha e quem é que vai merecer levar o título de campeão para casa. Tu falaste aqui que achas que a Vingarde tem a sua vantagem ou o seu terreno para dilete na alta montanha. E eu, ligando a isso, queria-te fazer aqui duas perguntas. Primeiro, este Tour não tem assim, pelo menos, tem bastante montanha, mas tem menos chegadas em alto do que o ano passado. Penso que são só 3 ou 4 e uma delas é numa chegada mais leve. Se achas que isso pode ou não ter impacto ou se Vingarde será obrigado a jogar tudo nas menores oportunidades que tem. E, por outro lado, perguntar-te, ok, é aí que Vingarde ganha tempo para o Pogacar ou pode ganhar? E onde é que o inverso pode acontecer? Ora, Vingarde este ano já demonstrou uma forma de correr um bocado diferente. Este ano já ataca mais, até a etapa de média montanha, já não tem, já não é só a altíssima montanha como foi no passado. Portanto, pode vir daí também uma diferença de correr, uma mudança na forma de como corre este Tour. É certo que há poucas chegadas, não há muitas casas de alto, mas há algumas chegadas em descida. O Vingarde também mostrou o ano passado qualidades a descer. E aí até deixou o Pogacar em problemas a descer. Portanto, o Vingarde não é só um trepador, não é? É um bocado mais que isso. É certo que não parece ter a capacidade que o Pogacar tem na média montanha. A capacidade explosiva, os sprints, que é aí que o Pogacar pode... Que se sabe que o Pogacar pode fazer a diferença. É, etapas que terminem em chegadas curtas explosivas, em que ele vai ganhar os segundos de bonificação a Vingarde. Mas o Vingarde não é dosco nenhum. Portanto, seja chegada em alto ou não, eu não acho que vai fazer a diferença a partir do momento em que há alta montanha. Vingarde pode ganhar tempo. Pogacar, o ano passado, se eu não estou em erro, não houve nenhum momento em que ganhasse tempo na estrada. Ganhou em bonificações, mas acho que ganhou num corte, uma vez, 10 ou 12 segundos, mas um corte de... Não à base da força. Não juro, mas tenho ideia que é assim. Já não me lembro exatamente como é que foi, mas não sei. Mas acho que não. Antes de passarmos à restante luta pelo pódio, eu queria só fazer uma pergunta. E aqui o Branco, se quiser, intervir também. O ano passado, a Jumbo vinha claramente com uma estratégia de dois líderes. Com Roglic e com Vingarde. Este ano, ambas as equipas têm um segundo líder por larga distância. Ou seja, do lado da Jumbo, o Kelderman, e do lado da UE, como já foi falado, a Adam Yates. Que impacto é que vocês acham que pode ter na corrida, ou se eles vão sequer tentar jogar essa segunda cartada? Ou se serão meramente gregários? Podes continuar tu, Ricardo. E esse aqui já peço a opinião ao Branco. Em relação a Adam Yates, eu acho que a UE tem vindo a dizer que o Adam Yates é o co-líder. Eu não acho estranho a afirmação. Acho que só tem a ganhar com isso. Acho que podem fazer o jogo que o Roglic fez o ano passado. Se bem que o Adam Yates não é o mesmo tipo de ameaça que o Roglic é. Ou pelo menos não tem esse estatuto. Mas acho que só tem a ganhar com isso. Sabem que sabemos todos que o Pogachar teve o problema no pulso, ou teve. Portanto, há que deixar a concorrência de pé atrás. Calma que o Adam Yates se calhar também é uma ameaça aqui. Kelderman não acredito todo. Kelderman nem sequer acredito que seja visto dessa maneira pelos adversários. Acho que é apenas um Gregário que vai trabalhar para vingar e não mais que isso. E acho que nesse aspecto a Jumbo está ainda mais em redor do seu líder do que a UE. Sim, depois tem ali o Joker do Voto Van Aert, mas isso já lá vamos mais à frente. Sim, mas mesmo o Voto Van Aert acredito que vá por completamente do lado as suas ambições pessoais para ajudar o Vingart. Mas acho que o AE mesmo tendo Pogachar e sabendo que o Pogachar pode ainda ter problemas, acho que o AE vai mesmo deixar Adam Yates como uma carta por jogar. Válida, manter-se por ali. E não tanto pô-lo a trabalhar logo dia de início a favor do Pogachar. A menos que seja um bluff enormíssimo e toda a gente salga dentro da equipa que o Pogachar está bem do pulso, não tem problema nenhum. E nesse caso, sim, é capaz de pôr-te ao trabalho. Branco, queres acrescentar alguma coisa? Olha, pouco. O Ricardo acho que já disse quase tudo. É obviamente diferente ter o Adam Yates, isso é factual, porque em etapas de alta montanha ou de montanha a sério, teres um dos ciclistas que mais longe ou mais tarde, se quiseres, vai descolar ou vai perder o contacto com o Vingart e com o Pogachar é uma coisa muito boa. Isso dá para fazer estratégias, dá para jogar, dá para manter a incerteza, mas não concordo de todo que o Pogachar não seja líder completamente incontestado na equipa. Eu acho que não há dúvidas sobre isso. E o Adam Yates é essa carta que, obviamente, a nível de estratégia e de táticas pode ter um papel, mas só será líder se alguma coisa acontecer. E quanto ao Kelderman, eu concordo com o Ricardo também. Acho que é um corredor muito talentoso. Mas não conta para este filme. Consistente, regular, mas sim, não é a mesma coisa. E além disso, não sei sequer se vai ser o último homem com o Vingart. Tenho algumas dúvidas disso em algumas etapas. Mas, portanto, acho que o Kuss trai esse papel e o Van Aert também. E o Kelderman, obviamente, tem essa possibilidade, mas não sei se será sempre ele. Portanto, não é comparável, acho eu. Bem, saindo agora daqueles que são esperados ser os dois principais protagonistas desta volta à França, voltando aqui ao Ricardo, aborda-se esta prova um bocadinho como eles os dois e os restantes. Quem é que tu achas pode lutar pelo último lugar do pódio? Quem é que é o teu favorito para essa posição? Isto sempre assumindo que ambos chegarão ao fim, em condições, obviamente. Sim, há sim uns, sei lá, três ou quatro nomes que eu ponho como numa segunda linha entre os Windley, que para mim tem feito uma época boa, regular. Para mim é a melhor época fora Grandes Voltas, entendeu? Já se sabe que é também um ciclista de Grandes Voltas, já se sabe que tem essa regularidade das três semanas. Ganhou o giro o ano passado, obviamente. E eu acho que é um dos favoritos para o último lugar do pódio. Beneficia bastante não haver contrarrelógio praticamente neste turno, não é? Exato. Há haver um curto e duro, ou seja, onde não será muito exposto. Este ano os favoritos são tropadores e não corredores que tenham de ser muito completos em todas as vertentes. Para além do Windley, há o Henrique Mas, que a época não está a ser boa de todo. O ano passado mostrou um nível extraordinário na Vuelta e na parte final da época. Chegou a levar algumas pessoas a pensar que podia, se calhar, lutar por mais que um terceiro lugar aqui. Mas esta época não está a ser boa e neste momento mesmo o terceiro lugar já é algo muito bom. Já seria algo muito bom para o Henrique Mas. Ainda assim, é um corredor que nas grandes voltas é extremamente regular. Ele acabou todas as grandes voltas em décimo lugar, no top 10. No top 10. Excepto duas. Uma no primeiro ano profissional e uma outra volta à França qualquer. Geralmente, qual é que foi? Foi o tour em que o Alá Filipe foi líder durante muitos tempos e ele trabalhou para o Alá Filipe. Se eu não estou em erro, foi esse o único tour que ele ficou fora do top 10. Pronto, é capaz de ter sido isso. Não sei exatamente os detalhes. Mas acabou sempre no top 10. Portanto, e acaba muitas vezes as provas. Não desiste frequentemente. Nisto também é importante. Depois temos o Ben O'Connor que, tal como o ano passado, pelo caminho até o tour, promete muito. Já fechou o top 5 num tour, portanto tem algumas provas dadas. Mas ainda tenho de provar mais, porque na altura em que foi o top 5 foi resultado de uma fuga. E claro que depois teve que se aguentar, mas não é as mesmas condições que um corredor que siga o grupo dos favoritos todos os dias. Mas ainda assim, a aproximação do tour está a ser muito boa. Terceiro lugar no Dauphiné, só atrás de Winkard e de Adam Gates. Portanto, por que não? Depois, eu diria que Landa, pela grande época que está a fazer, para mim também é a melhor da sua carreira. Muito regular. É assim por tudo muito regular nas posições mais altas das classificações. Portanto, acho que é mais um que beneficia deste percurso sem contra-relógio. E que pode fazer aqui um grande resultado. E, por último, eu colocaria Adam Gates. Por que não terminar no pódio com Povacar e Winkard? Eu acho que ele tem capacidade. Acho que é um dos melhores trepadores em prova. E acho que está na altura de provar de uma grande volta. Portanto, por que não? Vamos ver. Isso pode beneficiar em algum momento também dos jogos estáticos. Branco, mais algum nome que vejas a poder lutar pelo pódio? E discordas de algum dos nomes que o Ricardo apontou? Discordo. E desculpa ser assim bruto. Não estou a brincar. Estava agora a encorporar um personagem. Um personagem que às vezes deixa em mim. Mas não. Eu acho que o Adam Gates não vai fechar pódio. Não é que não tenha pernas para isso. Pode ter ou pode não ter. Não é isso. Tem, obviamente, provas dadas que é capaz de o fazer. Mas o que digo é... Mas nunca o fez já agora, não é? Sim, está bem. Claro. Nunca o fez. Mas eu percebo o que estás a dizer. Sei lá. Tem capital para isso, se quiseres. Desculpem ter dito capital. Não é uma coisa que eu gosto muito de dizer anualmente. Mas o que eu acho é que ele vai ter de, em alguns momentos, arriscar. Portanto, sendo carta jogada estrategicamente pela UAE, acho que isso vai fazer com que não seja... Com que não fique no terceiro lugar, no pódio. Isto não quer dizer que não faça top 10. Obviamente, pode fazê-lo. Mas acho que a certa altura, se for preciso, ele vai ter de trabalhar. E isso significa dispensar as suas ambições pessoais e de classificação. E a concorrência para o pódio não terá essa preocupação, não é? Claro. Outro nome que eu acho que é evidente, embora a forma não o diga, mas a história diz, é Carapaz, obviamente. É um corredor que, de facto, sim, não é muito normal ele vir numa forma que não convence chegar às grandes voltas e mostrar outra coisa. Não é isso que costuma fazer, mas é um corredor, um dos melhores voltistas do mundo e, portanto, tem que estar neste lote. A meu ver, pode chegar e ser o novo Guéran Thomas que tem o pico de forma para as grandes voltas e vai daí e faz terceiro. Em teoria, eu acho que ele é o terceiro melhor corredor em prova. É isso. Há aqui um nome que eu estranho ninguém ter falado e que se fosse a seguir ao Paris nisso seria completamente impensável. Estão assim tão descrentes em Godú? Não vou falar. Não posso falar agora. Vocês falaram de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete nomes, para além dos dois, e Godú não cabe nesse lote? Para mim não cabe. Para mim não cabe, mas eu não posso justificar muito mais porque vou falar disso mais à frente. Gestão de podcast. Exatamente, exatamente. Opa, estou a lembrar-me que há também os dois homens da track, Skelmosa e Skelmosa. Eu acho mais difícil porque é a segunda grande volta apenas, é o tour. Ele está muito bem, mas vamos ver, não é? E há o Chikona que eu acho que pode estar neste lote também. Ricardo, ia dizer alguma coisa? Há outros nomes como o Simon Yates, pode-se interpeter, como o Romain Bardi, o Branco já me ensinou o Carapaz. Em relação ao Skelmosa... Carlitos, não? Talvez duvida um bocado. Já estamos a falar mais do top 10 do que do Podem. Se queres que diga, eu acredito mais em Bernal do que em Carlitos. Oi? Isso é um outtake giro já. Comecei a mexer. Eu ia dizer isso, outtake. Ainda assim, eu queria falar só um bocado sobre o Skelmosa. Eu acho que ele ainda não tem essa capacidade de sequer top 5. Ele demonstrou dificuldades na montanha na Suíça. Portanto, eu não acredito que vá conseguir acompanhar os favoritos, de forma a ficar no top 5. Tem futuro? Não sei se algum dia terá futuro para ganhar uma grande volta com este percurso. Branco, queres defender ou está tudo ok? Com mais contra-relógio, eu acredito. Com este percurso, não sei. Não, eu concordo. Eu concordo porque acho que é isso. Ele tem de melhorar o trabalho na alta montanha e tem de fazer mais grandes voltas porque uma coisa é ele estar muito bem durante a primeira semana ou numa parte da prova. Três semanas implica regularidade. Estás todos os dias com os melhores do mundo na montanha. E eu acho que o Skelmosa, infelizmente, porque é um dos meus corredores preferidos, mas vai ser um daqueles em que no final toda a gente vai dizer que é flop, mas na verdade não é flop nenhum. Ele é novo, tem estado muito bem, é um corredor que se dá muito bem em provas de uma semana, não é de agora. E é normal que não feche top 5 e não há problema nenhum nisso. É novo, tem de evoluir. E de facto eu concordo com o Ricardo, ele precisa, eu acho que ele pode ganhar uma grande volta, mas ele precisa que essa grande volta tenha contra o relógio. Completamente de acordo. Antes de fecharmos aqui este setor, queria-te só perguntar, completamente impensável algum destes nomes, mesmo correndo tudo otimamente e aparecendo em ótima forma, dar alguma luta aos outros dois em condições normais? Depende do que é que é alguma luta. Vai chegar a assustar em algum momento? Não acredito, não acredito. O ano passado ninguém assustou minimamente, não é? Era claramente uma corrida a dois. Mas se considerares assustar alguém que não descola, isso se calhar pode ser encarado como então, mas este não vai descolar e isso pode ser um susto. Eu acho que há alguns que eventualmente, chegando muito bem, podem consegui-lo. Algumas vezes, não sei, depende da forma. Eu acho que o Indle e o Landa são os dois corredores que... Indle era exatamente o nome que eu queria aceitar. Acho que a correr tudo bem e ele apresentar-se tão bem como já se apresentou em outros momentos pode ser o único em algumas etapas, mas depois a consistência dos 21 dias é que aqueles dois conseguem andar, acho. É por aí. E pronto, e um super carapaz consegue seguir também, algumas vezes, acho eu. Bem, Branco, vamos aproveitar aqui e fechámos assim, então aqui, a luta pelo pódio. Já falámos de alguns nomes, aliás, falámos de tantos nomes, à volta de uns 10, que a luta pelo top 5 e top 10 acaba por já estar dentro desta conversa, mas eu queria-te perguntar se fora estes principais e mais expectáveis nomes, há mais algum homem que vejas, que tenhas curiosidade para ver na luta pela GC, quer seja pelo top 10, ou algum nome mais fora da caixa, digamos assim, que tu queiras mencionar? Olha, eu gostava, é um ciclista que, para já, de quem gosto muito e de quem tenho muita curiosidade e de quem tenho defendido ao longo do tempo que ele devia ser um corredor de três semanas, que é o Pitcock. Para já, porque nós podemos fazer isto? Somos livres e a Ineus dá-nos sempre este grande gosto de não definir um líder e, portanto, nós podemos sonhar e brincar com isto. E, portanto, Carlitos, Martínez, Pitcock, eu acho que o Pitcock, se assim quiser, mas isso também significa, se calhar, deixar de fazer um mountain bike de vez em quando, etc., pode ser um corredor de três semanas. Tendo em conta o que se está a passar este ano, esta teoria não faz sentido nenhum, provavelmente, e ele vai passar etapas. Mas ele já disse umas coisas no sentido da GC, ou não? Eu acho que ele vai tentar. Até porque o início serve-lhe. É bom para ele. Sim, eu acho que ele vai estar bem classificado, na geral, durante algum tempo. e é capaz, numa primeira ou segunda montanha, aguentar-se. Agora, não sei. O Top 10 não é, não seria nada de muito surpreendente, acho eu. Mas eu, pronto, gostava de ver mais do que isso. Sei que este ano não é possível, acho eu. Ficaria muito surpreendido, mas tenho curiosidade. E outro homem que tenho curiosidade, embora acho que não vai ser difícil uma luta pela GC e mesmo pelo Top 10, é o Bernal. Perceber o estado dele, perceber como é que está. Acho que todos gostávamos que ele um dia pudesse recuperar o seu nível e dar aquele espetáculo que algumas vezes já deu. Falaste aí no início, adequar-se a Pitcock. E não só se adequou a Pitcock, como se adequou aos melhores ponchers do mundo. Que estão quase todos aqui presentes e que nos prometem muito espetáculo nestes primeiros dias no País Vasco. Vamos ter Matthew Van Der Poel, vamos ter Alain Philippe, Pitcock, como já mencionaste, Votvan Aert, Guirmaet, entre outros. Está cá a nata da nata. E eu queria perguntar ao Ricardo, neste tão ansiado início do tour, quem é que vai chegar com a camisola amarela à França depois dos três dias no País Vasco? Talvez o melhor poncher da atualidade é o Pogacar. Mas agora finge lá que não achas isso, que é para a gente poder falar sobre outros ciclistas. É muito difícil. É muito difícil adivinhar o que é que vai acontecer na primeira etapa. Eu suponho que a primeira etapa, seja o que vai definir, quem é que chega de amarelo para ir até à quinta. Portanto, é muito difícil adivinhar. Não se sabe bem quem é que passa naquela, acho que é a terceira categoria, a 10 quilômetros do fim. Claro que pode passar Matthew Van Der Poel, pode passar Votvan Aert. Não metas a lá, Filipe, nesta discussão, porque não vais ouvir uma boa opinião minha. Pode passar Pitcock, claro. Mas se estes passarem, são talvez favoritos a ganhar a primeira etapa. Mas eu acho que o Pogacar vai ganhar à concorrência. Tu achas mais provável Van Der Poel... Desculpa. Achas mais provável Van Der Poel passar do que Alá Filipe? Eu acho que as características da etapa se adequam mais Alá Filipe. Achas mais provável passar Van Der Poel do que Alá Filipe. Ok. Isto ajuda a minha fantasy. Que eu tenha a tua opinião muito em consideração. Podes continuar. O que eu quero dizer é que não acredito que Alá Filipe esteja na forma, necessário para isto. Para estar aqui bem e a passar com os melhores nesta etapa. Mas acho que a etapa é perfeita para Alá Filipe. Acho que é... Alá Filipe, que há dois anos... Sim. O Alá Filipe em pico de forma tinha esta etapa marcada no caderno e com a certeza que a ganhava. Este Alá Filipe tem as minhas dúvidas. A única forma que eu vejo de alguém para além de Pogacar ou alguém para além do vencedor da primeira etapa de chegar a amarelo é vingar de ganhar a primeira etapa. E a Jumbo começar logo a distribuir a amarela? E a Jumbo distribuir a amarela por outros logo na segunda etapa. E dar uma fuga pode ser com um Mati Van Der Poe pode ser com um Pitcock se ele não aguentar logo desde o início. Mas nessa hipótese eu vejo a Jumbo a dar a amarela na segunda etapa e depois chegar a outro corredor de amarelo à quinta etapa que é a primeira etapa de Monteiro. E falando aqui de Van Der Poel e de Van Aert são provavelmente dois dos maiores fenómenos e dos dois maiores classicómanos desta geração. Eu queria perguntar ao Branco como é que vês o facto destes dois ciclistas completamente de exceção terem de estar metade das etapas Volta Van Aert se calhar mais do que isso a trabalhar em função dos seus colegas e qual o papel que esperas que esperas ver a ter neste estudo. Aqui quando digo trabalhar Volta Van Aert obviamente para Vingarde e Van Der Poel aparentemente agora é o lançador de excelência de Philipson, não é? E que lançador? Portanto bem vocês como devem saber eu sou muito fã de teorias da conspiração e como tal o que eu acho é que isto é tudo mentira e estão-nos a querer vender que o Volta Van Aert vai trabalhar para o Vingarde e não quer saber da Verde e vai ser pai a mãe da prova e vai sair e isso é tudo mentira e é que a Netflix disse mal dele sim é tudo mentira inclusive eu até suspeito que a mulher dele não esteja mesmo grávida porque a Jumbo é capaz de existir muito mais como vocês sabem eles são mestres do bluff não é? e portanto eu estou a dizer isto tudo apenas como uma pessoa que não vai levar o Volta Van Aert na fantasy e que depois vai ficar irritado porque ele ganhou não sei quantas etapas e vai outra vez ganhar a verde e não sei o que mas sim em teoria o Volta Van Aert já disse várias vezes que vai sacrificar as suas ambições pessoais pelo líder eu acho bem até porque ele é excelente como domestique portanto isso é muito bom o que não quer dizer que nomeadamente enquanto a geral não estiver a decidir portanto neste tour é um bocado difícil porque ela pode começar a ser decidida na primeira etapa mas eu acho que eu acho que o Volta Van Aert obviamente vai ter o seu momento para pelo menos ganhar uma etapa ou tentar o que não quer dizer que a verde como ele já o disse seja um objetivo em relação ao Van Aert eu acho que é um bocadinho diferente porque ser-se lançador apesar de tudo a nível de esforço não é a mesma coisa e o Van Aert não tem que carregar ninguém às costas numa montanha tem que garantir que o Philipson está na posição certa para sprintar esse é o trabalho que ele tem de fazer não estou a dizer que é fácil nem que não cansa ele é muito bom a fazê-lo mas não é a mesma coisa do que o Volta Van Aert e além disso é o líder é a cara da equipa e portanto esse papel de lançador de trabalhador para o Philipson acontecerá não estou a dizer que não mas isso não tira o espaço que eu acho que ele vai ter para brilhar quer seja com com saídas com ataques mais no final quer seja com intermissões na fuga é que o Van Aert é aquele ciclista de quem eu acho que nós podemos ver tudo como vimos sei lá o ano passado no giro ele na fuga numa etapa e foi dos últimos a ser apanhado pelo pelotão em montanha um corredor com o peso dele etc portanto ele consegue coisas que poucos conseguem e eu acho que ele vai dar espetáculo mais uma vez o branco já tocou aqui um pouco no tema da camisola verde porque Valt Van Aert depois da exibição avassaladora que fez na época passada seria tendencialmente considerado o grande candidato e eu ia falar aqui com o Ricardo porque normalmente a camisola verde é dedicada aos sprinters mas aqui temos outros homens sem serem puros sprinters como Mads Pedersen Girmay Valt Van Aert que se podem intermeter nessa luta e queria-te perguntar se será destes nomes mais rápidos que vai sair o vencedor da camisola verde ou acreditas que estes homens mais versáteis voltarão a levar a melhor? É uma boa questão Henrique é uma boa questão não sei se tenho uma resposta para ti não sei se tenho uma resposta para ti há realmente muitas escadas que se prevêem ao sprint em botão compacto se algo erro umas 5 ou 6 e e aí dá muito espaço aos puros sprinters de ganharem a verde mas era preciso que um dos puros sprinters ganhasse quase todas as etapas provavelmente porque depois vamos ver os os Girmais na fuga ganhar os sprinters intermédios e se calhar ganhar as etapas média montanha vamos ver os Mads Pedersen a ganhar podemos ver Mads Pedersen a ganhar os sprinters mais seletivos se calhar Mads Pedersen não é a melhor opção se calhar o Valtvanard se ele acabar a prova portanto eu acho que tem de haver um sprinter dominador se me perguntares se eu acho que vai ser um sprinter um sprinter ganhar a verde eu acho que sim um sprinter puro acho que sim a minha aposta é essa mas eu acho que vai ter que ser arrancado a febros não vai ser não vai ser fácil a menos que Valtvanard não esteja mesmo para aí virado se Valtvanard não estiver para aí virado não sei se o Bini vai ter eu digo o Bini porque para mim é o o outro corredor que mais do estilo do Valtvanard que pode se interromper na luta eu não sei se o Bini vai ter essa capacidade de ganhar a verde num tour eu já tive que fazer no giro mas no tour não acredito o nível é outro claro fazendo aqui a ligação entre os homens rápidos tu disseste que acreditas que vai ficar para eles e podemos abrir a discussão nesse sentido quem é que são os melhores homens rápidos aqui presentes com os melhores comboios e como é que tu esperas que essa luta decorra durante esta volta à França os melhores homens rápidos eu diria que em termos de sprint puro um para um Philipsen e Jakobsen são os melhores homens são talvez também este é o melhor comboio Jakobsen tem uma equipa totalmente virada para ele o próprio Alaphilippe faz parte do comboio Alaphilippe Adrien Cavalhar De Klerk Devenins Lampard e Morkov este é um comboio de excelência e tem mais que a obrigação de ganhar pelo menos uma etapa ou duas Alphilippe também tem um grande comboio com o Craig Anderson Ricard Cinkeldam Dillier Kogl Van der Poel que são que é que é um comboio incrível o Van der Poel para mim é o melhor lançador deste ano portanto e ter o Mottie Van der Poel lançar é uma coisa deve ser uma coisa de outro mundo depois entre os homens mais rápidos há o Grunewagen que também tem um grande lançador no Luca Mesgek há o Guirmae que é que é também um homem rápido para além do Valde Van Aert que já todos sabemos que se pode meter na luta o Matt Pedersen também um homem rápido que tem com ele o Kirsch e o Kirsch e o Steven penso que sejam esses dois os lançadores dele tem o Caleb Ewan que coitado o Jordan Music conta com o Danny Van Popa portanto tem sempre uma chance e um Ellsford que vai lá um Ellsford e um Bauhaus também pode ser aqui um nome a ter em conta para ganhar uma etapa qualquer em que superianda mas eu acho que fica muito à volta de Filip Saniakobsen e Groner já disseste uns 10 números e Cavendish não teve direito a menção ou foi impressionante nem o Ewan não o Ewan teve mas se ele só disse coitado foi o comentário dele eu disse coitado queria só deixa-me só dizer que eu também acho concordo com o Bauhaus é um nome interessante mas depois coitado tem o Nick Azar e não tem mais ninguém a não ser como a Oritz o vai lançar também sim mas ele também a ganhar é naquelas etapas caóticas e que ele aparece lá assim meio que sem saber como não acho que seja pelo comboio é mais colar-se à roda de um bom comboio e ganhar assim em torno e o Guirmaio tem um comboio apesar de não ser muito grande é interessante o Tunisian é um excelente lançador ainda tem o Dianne Smith e o Petit também gosto uma palavrinha para Cavendish se faça com a mão Cavendish vai ganhar no chão de Z e vai bater o recorde é isso que queres ouvir não necessariamente mas acho que é uma das histórias deste tour obviamente ele não tem mostrado ao longo do ano o nível de outros anos como é óbvio mas acho que quando falamos de sprints vai ser um dos pontos de interesse ao longo deste tour ver se ele pode ou não bater o recorde se ele andar ali uma ou duas etapas no terceiro e quarto lugar isso não vai ganhar mais força eu queria vos perguntar se acham impossível ou não eu acho o Cavendish o Cavendish mete-se naquele lote do Paus se calhar não acho surpreendente que ganhe uma etapa mas tem que correr mesmo tudo muito bem ok Branco nesta área de sprints que desta vez não ficou para ti queres acrescentar alguma coisa ou podemos passar à próxima ficaria surpreendido se o Cavendish ganhasse uma etapa devo dizer até porque o Thomas não está em prova não o pode lançar portanto acho difícil não sei se falaste do Christophe mas é um nome também acho eu a ter em conta até porque o comboio não sendo grande é interessante porque ele tem o Soren Varnschold o Tiller e o Abramson e eu acho que apesar de tudo e são corredores que não estão propriamente habituados a três semanas e etc mas o Varnschold lança muito bem o Tiller é um corredor que é ótimo para proteger do vento portanto é um nome a reter também é verdade sim senhor e a Uno X desculpa a Uno X que vai contar com um apoio especial como todos os noruegueses basicamente no Champs-Élysées há sempre ali uma curva de noruegueses e seria bonito ver um um norueguesa ganhar outra vez o Christophe gosta já não era a primeira vez exato Branco passamos à tua classificação favorita à camisola da montanha a mais imprevisível de todas as classificações e dado o teu histórico queria-te perguntar qual dos homens da Coffee dizer que vai levar a camisola das bolinhas para casa António Perez como é mais do que óbvio podem apostar o dinheiro todo hoje estou a falar muito em dinheiro bom estou a brincar obviamente eu vou tentar mesmo e isto é mesmo a sério não não apostar em nenhum em nenhum corredor da Cofidis para a camisola da montanha embora Perez Lafay Izaguirre Guéssica não é descabido pronto mas há é uma coisa já disseste metade da equipa exatamente Marta não não isso já sabes ele vem com um propósito atrás da filosofia que é perder 40 minutos e depois sair numa fuga e acabar no top 10 ou perto disso é o que ele vai fazer não há ninguém melhor do que ele a fazer isso e é até uma escola que já se criou e acho que já falámos aqui noutras ocasiões mas é uma é uma classificação que eu vejo com alguma curiosidade é o tour e portanto a camisola das bolinhas é muito importante há muitos corredores interessados em ganhar esta classificação e há acho eu muitas equipas que têm segundo as terceiras unidades com talento e que podem almejar por esta por esta classificação e mais e há equipas que além disso não têm propriamente um líder definido e portanto o jogo está mais aberto podem ir nesse neste jogo da montanha e há outras que têm líder mas mas que os objetivos da equipa passam por ser mais diversos e portanto não vão só estritamente dar apoio ao líder sei lá estou a pensar a Uno X tem corredores bons na montanha podem lutar Gregard Tryon Tobias Allen Johansson etc a Ineos tem várias opções que podem lutar pela montanha Carlitos Pitcock Martinez a Astana podem quase todos menos o Lutsenko a não ser que o Lutsenko não vá fazer não vá lutar pela GC portanto lute também pela montanha todas as equipas francesas a Israel a EF e portanto eu acho que nomes como o Pinot Izaguirra já tinha dito o Dylan Tunes o Paulas o Chavito há muito muitos e bons trepadores para lutarem por esta classificação e eu acho que vai ser um espetáculo engraçado antes de fecharmos este capítulo aqui em relação à camisola da montanha nas últimas três épocas a camisola da montanha ficou para para o vencedor do tour eu acho que isso tira e mesmo a própria organização não é isso que pretende não é? ou seja, pretende essa luta que tu falaste agora de homens e de fugas diferentes achas como é que analisas as possibilidades dos homens das fugas dos combativos voltarem a levar esta camisola? acho que depende um bocado acho que por exemplo a primeira etapa pode ser importante nisso porque se se fizerem portanto se a diferença na geral começar a ser acentuada logo na primeira etapa eu acho que a tendência para as fugas terem mais liberdade e poderem chegar isso normalmente faz com que a luta da montanha tenha mais espaço e caia menos para a geral ao mesmo tempo acho que há muitas há muita montanha e há e há muita montanha que não acaba em alto não sei até que ponto é que isso não não vai fazer com que o pelotão chegue ou seja apanhe as fugas antes do final porque há uma gestão diferente quando a chegada é em alto não é? tu sabes que são x quilómetros e tens x tempo para a frente e faz e vais buscar a fuga enquanto que aqui a lógica pode ser um bocadinho diferente mas eu acredito que precisamente por Bilbao ter algumas dificuldades o país baixo no geral a geral pode começar a ser como já tinha dito os tempos podem começar a dilatar-se e isso pode dar mais espaço além disso sabemos que o Pinot vai querer ganhar essa camisola também e portanto sabemos que ele é especialista a fazer isso acho que não vai lutar pela classificação geral no Tour e portanto é um candidato forte e até lhe ficava bem é mais uma daquelas histórias tipo Cavendish Pinot é um bom nome para passarmos aqui ao tema seguinte onde eu deixei um bocadinho aberto para vocês falarem de outros nomes que não se enquadram exatamente nas categorias que nós já falámos acima de montanha de pontos de lutarem pelo top 10 e pela vitória vos suscitam algum interesse em relação ao que é que poderão apresentar neste estudo Ricardo alguns nomes que queiras destacar neste departamento é assim nós já estancámos imensos quase que começa a ser escasso eu estou curioso não é tanto nem sei se eu posso lutar pelo top 10 ou não mas estou curioso no Matthew Jorgensen está a fazer uma grande época e que não sei o Henrique não está a fazer uma grande época ao contrário dele portanto não sei que liberdade é que ele terá estou curioso estou curioso já o Branco o Branco já disse mas o Pitcock estou curioso para ver o que é que ele pode fazer estou curioso para ver o Maduá o Maduá acaba só o erro no top 10 o ano passado acabou em décimo primeiro com a questão do Quintana faz décimo sim o Godú não parece estar na melhor das formas portanto não sei que liberdade terá o Maduá e que capacidade terá o Maduá com o que é que estou mais curioso estou curioso com o Fred Wright já está a merecer uma vitória numa grande volta e estou por questões da fantasy curioso para saber quem é que são os especialistas das fugas estou curioso para ver quem é que na Israel vai fazer o trabalho que o DirectG fez na volta à Itália fazendo aqui um bocadinho de batota porque isto é para vos passar a palavra mas também há aqui dois ou três nomes que eu não quero deixar passar em claro e vou passar ao branco para os comentar sem prejuízo dele acrescentar outros se quiser Félix Gal que deu o show agora na Suíça obviamente o nosso Ruben Guerreiro que ainda não falámos e que volta ao tour com algumas ambições vamos ver até que ponto Henrique Mas e a própria estrutura da Movistar lhe dará ou não liberdade Sagan não sei se ainda merece uma palavrinha mas eram sobretudo estes nomes que eu queria também pedir-te um comentário a mim? sim 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 ah eu achei que desculpa não percebi eu achei que tu querias só nomear esses corredores se quiser se que tivesse alguma coisa a acrescentar eu só não queria que acabássemos o podcast sem falar também um bocadinho do Ruben pelo menos Sagan não tenho nada a dizer e aliás tenho tenho uma coisa a dizer é que insulta-me que ele ainda custe 600 na cycling fantasy é o que eu tenho a dizer sobre ele em relação ao Ruben é isso acho que disseste tudo resumiste bem porque não não sabemos sabemos que ele tem qualidade para para lutar por uma etapa por pronto por estar bem no tour era bonito acrescentar ao seu currículo uma vitória no tour mas em princípio sabemos que terá de estar com o líder e e portanto temos de esperar o que é que falaste mais? o outro nome que eu dei foi Félix Gal que deu que teve agora um nível altíssimo vamos ver também o Félix Gal olha é um nome que não é descabido por exemplo para a montanha eu acho que a AG2R apesar de terem O'Connor uma boa opção não costuma meter as fichas todas num leque de ciclistas em que os gregários trabalham para o líder e pouco mais fazem não é costume lutam sempre por outras classificações intrometem-se na fuga à torta e à direita e portanto eu acho que isso vai acontecer e o Gal por muito que não que possam não lutar pela geral porque eu não acredito que seja o caso tem condições para se subir como estava a subir dar espetáculo e fazer e fazer um bom tour falar também já agora do Rui Costa que eu acho que chega num bom momento e pode e pode tentar ganhar uma uma etapa vamos ver tentar vai de certeza vamos ver se consegue temos também o Nelson Oliveira dos portugueses isto foi desagradável isto foi desagradável da minha parte devia ter posto o Rui Costa com o Ruber passou-me estava a tentar lembrar dos outros portugueses acho que é o Nelson também vai e acho que é isso acho que é só o Nelson sim 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 pronto terá sempre o seu papel de capitão na Movistar falo muito bem e é um excelente corredor eu se calhar acrescentar alguns nomes só acrescentaria Zanglé acho que é assim que se diz o Prater diz que é assim que se diz Zanglé tenho curiosidade para perceber o que é que ele vai dar em três semanas e que tipo de etapas é que ele pode discutir sabendo que temos que colocar na Confidis também não é isso pode dar-lhe muito pouco espaço até porque eles têm mais ou menos o mesmo perfil sim as mesmas etapas disputariam mais ou menos o mesmo tipo de etapas exatamente o Van o Van o Van o Van o Van acho que já tínhamos falado dele não tenho certeza mas acho que é um corredor interessante acho que não acho que não vai estar bem na primeira semana acho eu e pode lutar por etapas mais à frente e o e eu também tenho curiosidade do Tobias Alan Johnson porque eu acho que que para o Tobias está a chegar o momento do tudo ou nada não é do tudo ou nada é o momento da verdade na medida em que não é que ele seja não é que ele precise de ser muito bom não se vai reformar agora não é isso mas de facto ele vem chega a elites com um grande currículo com uma vitória muito boa no Tour de L'Avenir e os resultados até começaram por ser bons mas agora escasseiam apesar de tudo ele fez um 15º lugar no Dauphiné e eu tenho curiosidade para ver acho que ele talvez vá tentar o melhor resultado na geral possível e vamos ver o que é que consegue acho que se calhar seria mais acertado tentar uma vitória da etapa mas não é que não posso tentar os dois também e é isto Antes de passarmos às nossas já habituais apostas de grandes voltas e aos nossos hot takes ter aqui só um momento em que vamos aproveitar para vou aproveitar para vos colocar algumas questões que um dos nossos seguidores no Twitter nos desafiou a colocar-vos durante o podcast fica também o convite para quem nos está a ouvir para nos tentar nós vamos começar a tentar incluir sempre esta rubrica na no nos episódios e estejam à vontade sejam criativos e sabem que há sempre espaço para a gente responder a qualquer coisa vou-vos pedir respostas mais ou menos rápidas mas começando com o Ricardo francês melhor classificado Bardito Branco Bardé Bem, a vossa descrença no Godu está em níveis elevadíssimos o primeiro francês a vencer uma etapa Primeiro francês António Perres Maduah e por último qual a equipa com pior ranking que vai vencer uma etapa com pior ranking o CI sim acho que sei a tua resposta para isto confides? era isso não achava que ias dizer o Noex percasia eu acho que eles devem ser a equipa com pior ranking provavelmente não sei se alguma das francesas tem pior são são a pior e eu acredito que eles tenham tem aqui uma série de setas que podem vencer uma etapa mas isto é a minha resposta é só vocês têm que responder são a pior no ranking do PCS não sei se são no ranking do CI mas pronto serve para o caso Ricardo qual é que fica a tua resposta? eu digo Loto Loto Branco não eu digo não é que embora devo dizer que fico um bocado triste com o Tour às vezes depois parece que é muito elite estão a perceber não há uma Burgos não há uma Oshcatel não há uma equipa péssima sim pá não há um um certo costinho à coisa não é sim não é giro e pá e queria também dizer que estou muito emocionado porque acho que é a primeira vez que temos um um cibernauta um seguidor do Falso Plano a colocar questões para nós respondermos no podcast e eu que estou sempre a dizer que ninguém ouvi isto se calhar além de estar um bocado nervoso estou emocionado e isto é é um momento histórico não é? é um momento histórico e e pá eu nunca pensei que chegássemos aqui e não é por cima com um painel tão fraco com o moderador o nosso primeiro ouvinte também sim exatamente e não é por cima o moderador é terrível é mesmo e já agora é a pior parte exato eu acho que devíamos dizer o nome do do nosso eu estava a preparar essa para fechar queres tu dizer? não, não eu não sei o nome desculpa o nome é Tiago L como ele se identifica no Twitter com a hashtag hashtag não olha não sei dizer isto é para vocês verem como eu sou o arroba eu não queria dizer dessa maneira para não parecer um velho mas pronto o arroba dele é o sapoxixi por isso ainda muito obrigado por esta primeira vez e volto a frisar fica o convite aos restantes internautas para nos desafiarem para o futuro vamos agora às sempre arriscadas apostas para o para o tour para o tour ou para grandes voltas como sempre nós vamos fazer o pódio a montanha a ver da juventude e depois os nossos outtakes e no episódio de rescaldo faremos faremos um rescaldo exatamente daquilo que dissemos aqui provavelmente muitas vezes ao lado pelo menos no giro tenho que confessar que não fomos pelo menos geniais Ricardo queres começar tu por nos dar o teu pódio então pronto eu vou ser o diferente eu vou com o mino leia vencedor Landa segundo Bardi terceiro este rapaz é mesmo divertido não é? queres explicar o que é que vai acontecer aos outros dois ou ao pessoal que lê a antevisão eu já explica a antevisão o que é que vai acontecer eu agora cada vez que me lembro de Pogac já contra a Wingard só penso naquela etapa em que dois rapazes da etapa de volta ao Portugal em que dois rapazes começaram a porrada numa retunda eu acho que vai acontecer o mesmo entre estes dois vão fazer um trubeca à volta a Portugal e vão começar a porrada numa retunda a seguir a uma etapa numa etapa em que vão terminar para ir no quinquagésimo lugar porque é um sprint pelo Tão Bom Pato Branco eu ainda estou a pensar no que o Ricardo acabou de dizer sabes? porque o nível de sadiedade deste podcast às vezes enfim então o meu pódio é Wingard Pogacar e Hindley parecia que ia continuar não era? era eu não sabia bem achava que te ia justificar ou assim porque eu estava esperando que não sei porque é que fiz isto para cá tu fosses acreditadas com o ar de quem ia acrescentar mais alguma coisa efetivamente não é só isso os membros que não estão presentes vou deixar também aqui as apostas deles começando pelo Lourenço que disse Wingard Pogacar e quase um hot take logo no pódio com Sequiel Moussa depois o Pratas apostou em Bernal ai a sério o Pratas eu não tinha visto isto com atenção ele estava com os copos já onda apostou Bernal em primeiro Carlitas Rodrigues em segundo e Dani Martínez em terceiro ou seja a Ineos a dominar por completo o pódio e o Bau apostou em Pogacar a vencer Wingard em segundo e Godú em terceiro aparentemente não sou o único e ainda mantenho alguma esperança em Godú eu aposto em Pogacar para vencer Indley em segundo e em terceiro vou colocar Carapacho Pogacar é que tu és uma pessoa que normalmente és muito como é que eu ia dizer isto tu justificas tens sempre os argumentos bem preparados porque é que o Wingard não está no teu pódio mais menos é que ele vai cair é isso é que isso parece que sou eu eu é que faço esse tipo de coisas normalmente sim não sei se ele vai cair mas sinto que vai acontecer que vai acontecer alguma coisa eu não simpatizo particularmente com o Wingard ou com a Jumbo no geral que é um bocado mal da minha parte mas é verdade e estou com muitas expectativas para o Indley e o Carapacho é um dos meus ciclistas favoritos foi mais por querer introduzir estes no pódio do que propriamente por querer deixar a Wingard de fora está bem é que eu não te convenci não eu acho que tu fizeste eu acho que tu fizeste isso porque já disseste que não ias levar o Wingard na Fantasy eu ainda não decidi não sei se vou ter coragem está bem está bem mas idealmente seria o que eu faria ok passamos à à Montanha vamos começar com o Branco agora para não seguirmos sempre a mesma ordem Pinou Pinou eu vou apostar em Chicone Ricardo eu também ia no Chicone desculpa mas passei diferente se calhar de Gregart ok o Pratas bem o Pratas só agora é que estou a ler as apostas dele ele já deixou isto ontem à noite mas eu não tinha reparado o Pratas apostou no Maica que claramente vai para a montanha o Lourenço apostou no Wingard mantendo a tendência dos últimos anos de ser um dos homens da geral a levar tal como o Bau que apostou no Pogacar em seguida a verde pode ser tu outra vez Ricardo Grunwegan só o Grunwegan acabar por cima Grunwegan este rapaz Branco Philipsen Philipsen e eu vou para Philipsen também o Pratas apostou no Sagan o Lourenço apostou no Votvanarte e o Bau apostou também no Votvanarte Branco a camisela branca boa piada sim senhor gostaste não foi? Pogacar eu sabia Pogacar Ricardo portanto não será Pogacar quem é que vai ser? deixa eu ver aqui os jovens os jovens o Miguel Mousa não nada é o Pico faz isto tudo a nível da juventude que tem sido até não vai ser assim tão dominado como tem sido habitual não Félix Gal Félix Gal ui Félix Gal o Lourenço aposta no Pogacar o Pratas aposta no Luís Lohan Sanchez e o Bau aposta no Sequel Mousa exatamente vamos agora à parte final deste podcast e os já tradicionais hot takes para este tour como o Branco está presente isto provavelmente vai ser polémico e vamos começar exatamente por ele Branco bom deixa-me só respirar então eu não sei se isto é um hot take o meu hot take é que o Godu não fecha top 10 ah eu antes do podcast diria que era um hot take depois de perceber que é mais ou menos a vossa opinião no geral tens outra tu já vieste se tu se vieste com essa por acaso tem outra eu sei eu já te vou conhecendo mas esta não é válida é isso? não não conta ok então sem comentários mesmo o meu hot take eu não sei se isto é um hot take ou não mas pronto o meu hot take é que o Jacobson não ganha uma etapa ok isso é um hot take pronto ufa passou sem dúvida sem dúvida olha eu queria aqui se ainda fosse possível queria mudar a minha a minha aposta na montanha porque estava aqui à procura de uma de uma coisa e reparei e voltei-me a lembrar da Alaphilippe que era a minha aposta original eu fui a Chicone por foi o nome que veio à cabeça na altura mas eu já tinha pensado e queria apostar no Alaphilippe e e o meu hot take é que Portugal vai levar pelo menos duas etapas neste neste não sei se uma com o Cui suma com o Ruben Guerreiro posso ser as duas com um deles mas vamos festejar duas vezes este ano branco não conta é rito podes te rir para o público e podes me mandar vir com os meus hot takes eu não vou tecer mais comentários está tudo bem se já aconteceu não conta não sei se já aconteceu já aconteceu o que é duas vitórias o Jô Kikosti uma vez bisou portuguesas no tour no mesmo tour o Rui Costa não ganhou duas no mesmo ano ganhou tens razão ganhou ganhou é muito fraquinho é muito fraquinho é pá mas eu três já não acredito posso voltar ao meu hot take de início de época que o Pogacar já vai dar 5 minutos no segundo isso já conta sei lá tu é que defines o que é que é um hot take portanto o anterior também me pode contar eu preciso de uma avaliação porque eu não posso avaliar a mim mesmo em causa própria eu não posso eu não posso então pronto o Pogacar mete 5 minutos no segundo seja ele imagina exato exato é que se o segundo for o Henrique mais é pá grande hot take vou-te já dizer pronto então o meu hot take é que o Pogacar vai ganhar era Indle e o terceiro que eu tinha posto Carapaz achas que o Pogacar não dá 5 minutos ao Indle o meu hot take é que o Pogacar vai ganhar com 5 minutos de avanço e Portugal vai ganhar duas etapas se somarmos as duas probabilidades já é um hot take que palhaço porra a sério impressionante é um duplo hot take está bem eu valido-me a mim mesmo e conta eu valido enfim o Bau tem um hot take que a Malta vai adorar que é Kaleb Uen ganha 3 etapas e isto está giro porque o Bau mandou já aqui em cima da hora e o Branco mandou-me um screenshot da resposta porque o Bau diz Kaleb Uen ganha 3 etapas e depois pergunta é hot take ao que o Branco responde uma palavra que não se pode dizer e diz até uma já era e pronto isto mostra bem da nossa confiança o Leone ganha uma etapa no tour hot take já conta com hot take 3 etapas então o do Lourenço é uma posição que ele já vem defendendo há bastante tempo do top 10 para o Ruben Guerin e o Pratas na ordem das apostas anteriores que ele já tinha feito é que Seasbol ganha nos Campos Elizabeth não sei se é não sei se é estilo quem é que foi o Molano que a lançar o Ackerman no ano passado ganhou a última etapa da Vuel sim sim ou se é mesmo à base da força mas fica assim o hot take do Pratas para este tour acho que temos profs ah desculpa pois foi pois foi pois foi tens toda a razão diz diz o meu é que o Bernal acaba de top 10 hot take não ganham contrenas sim sim o Alain quando passou estava a morrer eu nem disse nem disse nada longe de mim tal coisa falar dos hot takes dos outros e damos assim por fechadas espera ah tu ainda queres dizer mais coisas quero diz eu disse que ia falar do gol do Ivo embora embora não tenha sido validado o meu hot take por isso é que eu não falei não é ok já percebi pronto é só porque eu também acho que o Godú é um bom trepador é um bom corredor etc mas parece que que toda a gente ou que muita gente o coloca num sítio que eu depois não revejo porque o Godú é um corredor que de facto está muito bem em curto espaço de tempo não é ele quase todas as épocas há ali duas semanas onde ele está muito bem agora ele no ano passado faz quarto a não sei quantos minutos quer dizer é um resultado não sei acho que é bom mas parece assim o potencial máximo dele acho que até já falamos sobre isto aqui noutras ocasiões ele no ano passado faz um tour bom porque é o a seguir acho que foi o Thomas foi terceiro não foi? Thomas faz terceiro ele faz quarto isso é tudo só porque ele ficou à frente do Vlasov não isso é tudo porque eu acho que ele podia ser muito mais eu achei quando ele era mais novo que ele ia ser muito mais e acho que já não vai ser coisa nenhuma é isto que ele é fez um grande parre início e pronto é bom agora estarmos aqui nesta coisa do ele poder fechar para o ódio bater-se com os outros não vai bater não vai ele sobe muito bem mas é irregular e além disso eu acho que ele já teve problemas este ano teve doente não foi? ele acho que teve mal lembro-me que na Flash no Dauphiniste não estava doente disfarçou exato na Flash acho que ele estava ele ouve uma série de nas Ardenas acho que ele esteve sempre a descolar muito cedo ele não estava bem etc pronto mas ele cai sempre é um corredor que gosta de cair todos os anos e acho que ainda não aconteceu e eu acho que vai acontecer no Tour e vai desistir e é com esta nota sobre a maior esperança dos franceses que nós acabamos esta antevisão da Volta à França destruindo-a por por absoluto qualquer quaisquer ambições que pudessem ter terminamos assim muito obrigado pessoal como sempre fazer a referência ao nosso blog falsoplano.ghost.io sigam-nos no Twitter onde nós estamos particularmente ativos e durante o Tour ainda mais por razões óbvias o podcast está disponível no YouTube no Spotify e em Apple Podcasts vamos ter antevisões todos os dias das etapas passem também pelo nosso Twitter ou pelo nosso blog para verem a antevisão ao Tour para lerem a antevisão das equipas as dicas que temos para o VeloGames para a Cycling Fighters e acho que está tudo montado para termos um grande Tour fiquem desse lado nós vamos estando deste muito obrigado a todos um abraço e até à próxima e até a próxima A CIDADE NO BRASIL